E os blocos de carnaval tomaram as ruas do Rio de Janeiro nesse fim de semana, né irmã? Um deles chamou atenção pelos foliões. O desfile foi de cães, gatos e outros bichos de estimação. O chamado blocão animou a praia de Copacabana. Não são ruins da cabeça, nem doentes da bata. É claro que gostam de samba. Quem disse, quem manda. Se não gosta, a dona gosta. É o que dá a ser o melhor amigo do homem. O Rottweiler, com sua fama de mal, teve que ir pra rua vestido de coelhinha. Virou a cara de vergonha. Acho que eu vou ter que dar uns petiscos pra ele depois pra confessar a humilhação. Já o Pudo Rastafari não via a hora de voltar a ficar no empelo. Mas que calou todo mundo com a língua de fora, fazendo a vontade dos donos, que deram asas à imaginação. É tropa de elite passando, princesinha rebolando. Meu colega de profissão, você por aqui. É o futuro repórter. Desfile com carro alegórico e destaque de escola de samba. Ele é a porta-bandeira. O blocão atravessou Copacabana, sacudindo pulgas e carrapatos. É o maior baile de gala do mundo animal, tradição carioca. Papagaios, periquitos e coelhos também foram convidados, mas a cachorrada tomou conta. Na verdade, só apareceu um gato pingado. E ele nem deu bola pra cara feia. Aliás, o galo da madrugada também sacudiu as penas nesta festa de arromba. Que exemplo de harmonia. Flamenguistas e vascaínos, cão fraternizando, beijinhos na boca. No meio da cachorrada não houve briga. Já entre os bípedes, confusão. Este homem pedetido, suspeito de furto, não estragou a festa. A chuva é que atrapalhou a vida dos donos, porque eles saíram abanando o rabo. Que alívio.